Boa noite, sábado, sábado, véspera das eleições, um momento ímpar para o Brasil, não será apenas uma eleição, nós temos só duas opções, para a direita ou para a esquerda, para a esquerda eu acho que todo mundo já conhece, para onde nós fomos ao longo de 13 anos de PT, imagina o PT voltando, fica realmente complicado sonharmos com um Brasil democrático, um Brasil livre, um Brasil livre de preconceito, um Brasil realmente que queira ocupar o local de destaque no mundo. Mais uma vez aqui do meu lado, subtenente do Exército Brasileiro, Hélio, nós apoiamos aqui para deputado federal, fala Hélio, 30 segundos Hélio. Estou aqui com meu irmão, futuro presidente do Brasil, agradecer os 345.234 votos, falar que eu vou estar, o povo brasileiro, afinado com as ideias do meu irmão, futuro presidente Jair Bolsonaro, dizer que a força do Brasil é a união do seu povo, vamos juntos mudar esse Brasil. Obrigado, Hélio, eu tive o prazer de te apoiar, mas você tem seu medo também, você correu atrás, conversou com muita gente e teve seu valor, essa sua votação não é por minha causa apenas não, teve o seu trabalho também, não basta a gente indicar, se fosse assim, tem tanta gente importante que indica pessoas aí e não chego lá. Mas o Hélio chama de meu irmão, que tem mais de 20 anos que eu conheço, e estará assim perfeitamente afinado conosco dentro do parlamento, como sempre esteve até o momento. Bem, vamos lá, como será uma live bastante rápida, daqui a pouco teremos aí uma quase decisão do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, mas vamos lá. O que nos surpreendeu aqui, surpreendeu a muita gente, foi o seu ex-ministro Joaquim Barbosa declarar apoio ao Haddad, do PT. Então, o que a gente fica sem entender, o senhor Joaquim Barbosa fez um excelente trabalho no Supremo Tribunal Federal, botou na cadeia aí José Dirceu, José Genuíno, entre tantos outros, e botou porque merecia. pessoas realmente que foram aí pilhadas, né, nos mais velhados crimes, corrupção passiva, corrupção ativa, lá vai dinheiro, entre tantas e outras coisas. E agora, ele declara apoio ao Haddad, do PT. A gente sabe, se porventura o PT voltar um dia, vai voar essa turma toda, Zé Dirceu, Genuíno, entre tantos outros, todos voltarão. Todos voltarão. E aquele esquema que foi desmantelado lá atrás, para o Joaquim Barbosa, volta aí a ocupar o centro da política brasileira. E também agora, o senhor Joaquim Barbosa, nós demos uma tuitada, porque ele citou meu nome por ocasião da ação penal 470, conhecido como Mensalão, e ele está dando a entender que não é bem assim o que eu estou falando. Qualquer um pode ir no YouTube e vai ver uma declaração do senhor Joaquim Barbosa, quando ele leu, então, o seu relatório da ação penal 470, onde ele cita o meu nome. E ele diz lá que, sem entrar no mérito daquelas reformas, a base aliada do governo botou de forma unânime favorável ao PT, exceto o senhor Jair Bolsonaro, que era o único que não votava com o PT. Aí já cai mais um mito da esquerdalha, dizendo que eu sempre votei com o PT no passado. Se eu tivesse sempre votado com o PT no passado, eu seria não um exemplo, mas réu na ação penal conhecida como Mensalão. Então, a verdade está posta, está aí. Nunca tive qualquer contato com o PT, nunca tive qualquer afinidade. Se tivesse, estaria, então, sendo processado no Mensalão. Então, a questão do Joaquim Barbosa está praticamente definida. Agora, quero deixar bem claro uma coisa, né? Até serve para a imprensa. A imprensa vem dizendo por aí que eu não terei governabilidade se não trocar ministérios com parlamentares. Eu gostaria que a imprensa tomasse conhecimento, atentasse para o artigo 85 da Constituição. É bem simples. Inclusive, por causa de um inciso do artigo 85, que a Dilma Rousseff foi cassada, na questão das pedaladas. Diz aqui o artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o livre exercício do poder legislativo. Livre exercício do poder legislativo. A partir do momento que um presidente da República, no caso do Mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. E daí? Qualquer um pode, se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, o que eu fiz durante a campanha minha, dizendo que não aceitaria o Tomalada Ká, eu fiz baseado na Constituição. Por isso que eu sou escravo da Constituição. A Constituição é a maior defesa que eu posso ter para o meu mandato. Isso daqui, esse livrinho aqui. E jamais eu vou querer uma nova constituinte, você vê que não seria competência minha, mas jamais, não me interessa. Essa aqui, essa aqui me interessa. Pontualmente, se tivermos algo que acho que deve ser mudado, a gente apresenta uma proposta e o parlamento decide se muda ou não. Então, devemos aperfeiçoar. Então, a Constituição, mais do que escravo, eu sou realmente grato à Constituição, porque ela vai sim nos ajudar na governabilidade. Então, se os partidos cobrarem alguma coisa, eu espero que a grande mídia nos apoie. Fala o seguinte, se ele der ao ministério para esses partidos, ele está, então, infringindo o artigo 85 da nossa Constituição. Então, esse assunto, Joaquim Barbosa, toma lá, dá cá, indicação técnica do ministério, está resolvido. Um outro assunto agora aqui. A imprensa dá amplo destaque para qualquer ação, se uma pessoa que é simpática a mim, ou que está com uma camiseta minha, envolve-se numa briga e vai que ela bata na outra pessoa, faz uma maldade, que ninguém quer isso, mas acontece, pronto, o mundo cai sobre a minha cabeça e eu sou aquela pessoa que está divulgando ódio pelo Brasil. Agora, em Sergipe, a Polícia Federal cumpriu cinco mandatos de busca e apreensão contra militantes petistas que planejavam atos violentos contra eleitores de Jair Bolsonaro em caso de vitória no domingo. Então, está aqui, saiu um antagonista, mas não vi nas outras mídias essa questão. Uma ação da Polícia Federal que tem que ser mostrada. É a mesma coisa as questões das universidades agora. A universidade botou faixas mais variadas possíveis. Ele não, não ao fascismo, livro sim, arma não. Agora, se uma pessoa nossa qualquer quisesse botar uma faixa lá, a corrupção nunca mais, abaixo, maduro, pronto, não teria oportunidade, com toda a certeza, não botaria essa faixa lá, seria escorraçado e seria agredido violentamente. A universidade não é lugar disso. Mas, se querem fazer um ato nesse momento, os dois lados têm que ter o direito de fazê-lo. E eu entendo que a maioria dos universitários, pelo que eu sei, são do bem, são da paz. A minoria que é ativista, que vai para a violência. E daí essa minoria ainda prega que eu vou cobrar a mensalidade dos alunos de universidades federais. Ainda mentem contra a minha pessoa, descaradamente. Agora, para falar em fascismo, só para controle, quem combateu não só o nazismo, bem como o fascismo na Segunda Guerra Mundial, foi o nosso soldado, o nosso bravo pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Nós combatemos o fascismo, diferentemente dessa minoria que, ao defender o PT, que é fascista, porque o PT é Estado, realmente não é que se equivocam. Mentem e tentam jogar para cima de mim a responsabilidade que não é minha, é deles. Continuando, então, essa nossa rápida live aqui. Eu quero agradecer aos milhões de internautas, milhões, que não é de agora. Começou isso aproximadamente há quatro anos, nessa luta, buscando dias melhores para o nosso Brasil. Muitos foram influenciados pelo professor Olavo de Carvalho, mostrando realmente a verdade, para onde estávamos caminhando. Aos poucos, as instituições foram sendo aparelhadas, hoje raras as instituições que não são aparelhadas, que trabalham para um projeto de poder do PT. São pessoas, inclusive, se o PT um dia conseguir o poder absoluto, vão pagar o preço caro de uma ditadura no Brasil. Até porque não vai ter filé-minhão para todo mundo. Olha como é que vive o povo lá em Cuba. E deixo claro, antes de 64, 63, uma grande liderança brasileira pregava uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Olha a coincidência aí do senhor Haddad. Ele mudou, tirou do plano de governo, tirou do papel, mas para ganhar eleições, eles mudam todo dia o seu plano de governo. Eu chamo de plano camaleão, todo dia mudam. Então, essa grande liderança, no passado, pregava uma nova Assembleia Nacional Constituinte, onde os constituintes seriam os camponeses, os operários e os sargentos. Sempre o Hélio pegando a massa para chegar no poder. Depois que chega no poder, dá uma banana para a massa. Então, eu quero agradecer aos milhões de internautas. Vocês, sim, são os responsáveis pela situação que eu cheguei no momento, que represento vocês, que nós queremos mudança, sim. Nós queremos que quem vai estudar, em especial a escola pública, ao terminar seu curso, seja um bom profissional, e não um militante de esquerda, defensor dessas ideologias que não deu certo em lugar nenhum no mundo. E nós não queremos isso para o Brasil. A questão do que o PT também pregou, que eu quero demitir todos os professores e merendeiros do Brasil. Mentira! O ensino à distância é para aquela garotada que está no campo. Aquela garotada tem que andar 20, 30 quilômetros para ter uma aula. E muitas vezes não vai porque ou não tem o transporte, ou não tem combustível, ou o motorista está doente, ou choveu. E ele acaba não tendo aula nenhuma. Então, nós queremos o quê? O ensino à distância exatamente, então, somente para essa garotada do campo. E eleições não estão ganhas. Nós temos que lutar até o último momento. Não podemos relaxar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para votar. Vai para o sacrifício, sai mais cedo de casa, vamos votar. Vamos fazer valer a nossa vontade. Não vamos dar oportunidade para que o outro lado diga, ó, ganhamos, foi a virada. Não vamos dar essa oportunidade para eles. Praticamente, né, dificilmente eles vão tirar, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, agora de ontem, né, que nos deu 20% na frente do nosso concorrente aí, e são 20 milhões de votos. Não vai tirar em dois dias, não vai tirar. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Vamos votar, vamos participar, vamos ajudar na fiscalização. Tem um sitezinho aí, Fiscais do Jair, né, fiscaisdojair.com.br. Lá está explicado como você pode colaborar na fiscalização. Você vai ter que voltar às 5 da tarde lá, na sessão eleitoral, tirar uma fotografia da cabeça do boletim de urna, e automaticamente vai para um local onde nós fazemos, então, ali, a consolidação disso, para que nós venhamos a ter certeza de que realmente nós tivemos uma votação que nos dê esse mandato. A gente não pode, não tem como acreditar se mudar 20 milhões de votos em dois dias. Isso é impossível. Não tem como. Tá certo? Então, eleições. Vamos participar, pessoal. Meu muito obrigado, internautas. E até para lembrar rapidamente, né, o outro lado é a volta do passado. É a corrupção, é a mentira, é o desprezo à família, é uma aproximação de ditaduras, entre tantas outras coisas que todo mundo já sabe aqui que não é o caso a gente tocar nesse assunto. Fake News. Olha só. O senhor Haddad acabou de retransmitir, juntamente com a senhora Manuela Dávila, um Twitter que seria da Monalisa Perrone do Globo. Ela nem Twitter tem. Foi desmentida agora por gente da própria Globo. Eles criaram um fake, né, com toda a certeza, em nome da Monalisa Perrone. E não só Haddad, como Manuela Dávila, retuitaram para frente. Botaram para frente isso aí. E já foi desmentido. Então é mais um fake por parte deles. É a mesma coisa quando teve aquela menina, acho que no Rio Grande do Sul, que se automutilou, segundo laudo da própria polícia civil lá do Rio Grande do Sul, com a suástica no seu corpo. Então, naquele momento, ela disse que era um seguidor de Bolsonaro. O Haddad, então, fez um escarcel. A grande mídia fez uma onda terrível sobre aquela, dizendo que o meu pessoal havia, com arma branca, né, feito essa suástica. Eu estou aguardando o pedido de desculpa do seu Haddad. O seu equívoco, pelo menos. Eu equivoquei. Mas não. Eles mantêm a mentira até o último momento. Gostaria que a grande mídia também tocasse mais nesse assunto. A perícia disse que ela se automutilou. E ela vai responder por falsa comunicação de crime. Esse é o PT. A outra coisa também, que o cantor Geraldo Azevedo acusou o general Mourão de ser torturador. Nem vou entrar no mérito. Então, a data na qual o Mourão o teria torturado, os anos 60 e pouco, 66, 67, o Mourão tinha 16 anos de idade. Ele não estava sequer na Academia Militar das Agulhas Negras. Não estava em lugar nenhum. Era um civil. E essa mentira foi propagada pelo Haddad. Mourão torturador. Não vamos votar num candidato em um vice-torturador. Pela própria idade, depois, né, o Geraldo Azevedo se desculpou. Disse que se equivocou. E o Haddad continuou dizendo que acreditava no Geraldo Azevedo. E era verdade que ele havia sido torturado. Esse é o PT. Esse é o Haddad. É esse mentiroso que quer chegar à presidência. E olha que a mentira não vai ser só no tocante. É isso. Todas as mudanças que ele fez no seu plano de governo camaleão vai voltar às cores vermelhas caso ele chegue à presidência. Estou aguardando aqui, o Haddad, você se desculpar do general Mourão sobre mais essa acusação mentirosa contra ele. É a mesma coisa sobre o capoeirista na Bahia. Está mais do que comprovado que foi uma briga de barco. Não tinha nada a ver o cara matar o capoeirista, que está errado, não interessa o motivo. E acusaram a mim, que o pessoal meu é violento. Agora falam que eu sou violento, né? Eu levei uma facada de um filiado ao PSOL. O cara que deu a facada em mim era filiado ao PSOL, que é o puxadinho do PT. Está muito mal explicado aquele caso lá do Santiago, da bomba aqui em frente à central do Brasil. Aqueles dois moleques que soltaram a bomba e mataram o jornalista. Santiago está muito mal explicado. Porque eles foram rapidamente receber a ajuda de advogados militantes de esquerda. E a garotada, em vez de falar a verdade, acreditaram nos advogados bancados pela esquerda. Essa é a esquerda brasileira. Digo mais, como é que pode o caso do cara que desfaqueou lá em Juiz de Fora, no mesmo dia receber a visita de quatro advogados, um renovado, que não precisava de buscar um caso polêmico para se projetar. Não precisava. Como é que se explica isso aí? E por coincidência, olha esse problema que acabou de ocorrer em Juiz de Fora, que ela troca milionária de reais falsos por dólares. Ato contínuo, né? Esse advogado, um dos advogados mais importantes, esse advogado mais importante, ele saiu do caso Adélio, que me desfaqueou. Eu confio na Polícia Federal que levará a bom termo essa investigação. Não pode esse caso achar que foi um lobo solitário, veio da cabeça dele. Até porque, pessoal, conversando com o médico que eu tive aí, 23 dias baixados em hospital, muitos deles, obviamente, lidaram com casos de faca. A facada de briga que tem em bar, por cachaça, por motivo fútil, o cara fura apenas o outro. Fura da facada como se fosse um golpe de espadachim, né? Fura. O meu caso, ele bateu e rodou. Rodou dentro, cortou tudo na minha barriga. Cortou em três locais ali o intestino fino. Cortou veias. Furou um pedaço muito grande o intestino grosso. Espalhou fezes por toda a minha cavidade abdominal. Foram drenados. Vim mais de dois litros de sangue. meia hora depois do ato terrorista ali do seu ladélio. Ele deu a facada e rodou. Ele deu a facada para matar. Não são os médicos que salvaram a minha vida em Juiz de Fora, que eu agradeço muito ao pessoal da Santa Casa, e costumo dizer que nasci de novo em Juiz de Fora. Sou nascido em Glicério, de fato, de verdade, né? Sou registrado em Campinas. Mas agora eu nasci de novo em Juiz de Fora. Muito obrigado, Juiz de Fora. Sou mineiro. Nasci de novo lá. E se estou vivo, segundo os mestres dizem, não só de Juiz de Fora, bem como do Albert Leicester, estou vivo por milagre. E cada um tire as suas conclusões de o porquê eu estou vivo, de o porquê eu estou enclausulado aí de casa. Ele só pode me tirar de combate me eliminando fisicamente. Agora, eu não acredito num lobo solitário. Eu não acredito. Até porque para um cara daquele fazer um ato, o que seria normal acontecer? É ser linchado pela multidão? É ser linchado. Agora, as informações que eu tive, o policial que segurou lá, o Adélio, levou pancada de várias pessoas que estavam dando proteção ao Adélio. Então foi um negócio planejado, programado. E leva-se em conta que alguém com o nome dele, nome dele não, alguém com o documento dele tentou entrar em Brasília, na Câmara dos Deputados de Brasília, com a carteira dele, pô. Baseado em quê? Se ele foge dali, daquele episódio, ele olha perfeito. Eu estava em Brasília, não era eu. Pronto, resolveu o assunto. Agora, ameaças continuam. O que está em jogo o que está em jogo não é a democracia, não. O que está em jogo é a perpetuação dessa máquina podre que nós temos aí, que vive da corrupção. Para tirar de vocês o atendimento médico, a educação, a segurança, é uma máquina podre que sobrevive, se retroalimenta da desgraça, da corrupção. O que está em jogo é a corrupção. São os grupos que não querem sair de lá porque vivem disso. Vivem mamando nas tetas do Estado. Olha o plano implementado pelo PT. Eles conseguiram quebrar, praticamente quebrar uma Petrobras. Nenhuma petrolífera no mundo todo quebra. Nenhuma. Conseguiram quebrar a Petrobras. E vem agora a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, falou, olha, perto do faturamento da Petrobras, por causa de 3 bilhões de reais apenas. Olha o moro, o mal que ele está fazendo na Petrobras por causa de apenas 3 bilhões. Bem, indo para o encerramento, eu quero mais uma vez me dirigir à Folha de São Paulo. Porque agora eles estão me acusando de certas coisas aí que como se eu estivesse ameaçando a Folha de São Paulo. Longe disso. eu com verdades tenho muito a conversar com vocês. Agora tem uma pessoa humilde, negra e mulher. Humilde, pobre, negra e mulher. A senhora Valderice. que...